A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada em presença de O2, como ele mostrou na equação aqui. Completamente oxidada, então é combustão completa. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Ácido lático é esse cara bonitinho aqui, eu acho. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. O processo anaeróbico é menos vantajoso. Então, espera aí, ele quer converter o anaeróbico, que ele falou aqui, déficit de O2, tinha que saber que é anaeróbico. A glicose converte em duas moléculas de ácido lático. Então, vamos lá. Glicose está na equação 1. C6. C6, H12, O6, mais O2, opa, foi mal, 6, O2. 6, O2, dando 6, CO2, mais 6, H2O. E o ΔH desse processo é de menos 2.800 kJ. Ele quer transformar esse cara em ácido lático. Está aqui. Então, espera aí, eu posso inverter a equação do ácido lático para achar a formação dele, que é o que ele quer saber, a posição anaeróbica. Então, eu vou inverter essa equação. Vou pegar aqui. E como tem 1, 2, 3 carbonos, tem que multiplicar por 2 esse cara aqui. Então, vai ficar. Vou multiplicar por 2 e inverter. Vai ficar 6, CO2, mais 6, H2O, dando 2, CH3, CH, OH, COOH, mais 6, O2, desculpa. 6, O2, com ΔH, cara, vou invertir, troco o sinal do ΔH. E vou multiplicar por 2 também, porque eu multipliquei a equação toda por 2. Lembra que ΔE eu não multiplico quando eu multiplico a equação, mas ΔH eu multiplico. ΔH é... Nossa, fugiu a palavra, bicho. É extensivo, tá? Quanto maior a quantidade, maior o ΔH. Faça a festa com o Nadal agora. De forma que eu vou ter. Que a glicose... Vai se transformar anaerobicamente em 2 mol de... Esse cara fofo aqui, que é o ácido láctico. E o ΔH vai ser de quanto? Menos 2.800. E aqui vai dar 13,44. Não fiz a conta antes, não. Vou fazer ao vivo pra vocês aqui. 13,44, vezes 2. Vai dar 2.688. Então esse ΔH vai dar quanto, mano? Menos 2.800. Menos 112. Ótimo. Beleza. Gostei do Paranaui, tá? Ele pergunta, o processo anaeróbico, que eu acabei de calcular agora aqui, ele é menos vantajoso energeticamente, por quê? Eu tô aparecendo agora pra vocês. Tô tampando a conta, né? Então, peraí. Aí, ficar aqui. Pronto. Por quê? Libera 112 quilo a joelho por mol de glicose? Cara, isso ele libera mesmo, tá? Mas aí que tá. A construção foi um pouco estranha. Ele é menos vantajoso porque libera 112 quilo a joelho por mol, quando na verdade o liberado aqui pela oxidação completa da glicose seria menos 2.800. Então, o legal seria comparar uma coisa com outra. Qual a diferença que deu, entendeu? B, libera 4... Não, 4.700 não tem por quê. Libera 2.688 quilo a joelho por mol de glicose? Não. Não libera. Absorve 13.44. Não absorve 13.44, não. E absorve 2.000... Não absorve nada, ele é positivo, ele é negativo, né? Então, assim, a C e a A foram muito discutidas na época, porque na C é justamente a diferença que tem da respiração total, da oxidação total da glicose, para a oxidação gerando ácido lático. Só que a construção dela frasal não tá legal. O processo anaeróbico, o processo sem oxigênio, é menos vantajoso porque libera 112 quilo a joelho por mol de glicose frente aos 2.800 liberados aqui. Então, por isso que nesse caso, mesmo mal construída a argumentação, se não ficou tão legal, tão fluido, a resposta é a letra A, minha visão. Cálculo, lei de Hess, termoquímica purinha aqui para vocês. Tudo bem? Cálculo, lei de Hess, termoquímica purinha aqui para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.